Olá, meu nome é Patrícia Silveira, eu sou médica veterinária, vou falar um pouco sobre a minha profissão. O meu interesse pela medicina veterinária veio de muito cedo, não havia dúvidas na escolha da profissão, mas eu sei que isso não acontece com todo mundo. Uma pessoa para seguir a profissão de médico veterinário, o que ela precisa? Ela precisa acima de tudo de vocação, sem você ter a vontade de cuidar dos animais, de tratar, de entender os animais. Primeiro de tudo é isso, a vocação é gostar de animais, gostar da medicina veterinária. A área de atuação de um médico veterinário é muito ampla. Ela compreende a clínica de pequenos animais, como é o meu caso, todas as suas especialidades. Hoje em dia a especialidade é muito importante, então dentro da clínica ela pode escolher uma especialidade. Ela compreende a área de grandes animais, que são os equinos, os bovinos, ela pode se especializar em nutrição, ela pode se especializar em reprodução. Tem a área de silvestres, que a pessoa pode, por exemplo, trabalhar no zoológico, pode cuidar clinicamente dos exóticos, que a gente chama. Tem a área dos animais de produção, como as aves, peixes. Tem o setor de inspeção, em que a pessoa vai trabalhar em indústrias de carne, em indústrias de leite. Então são várias opções dentro da medicina veterinária. A rotina de trabalho de um médico veterinário é uma rotina dura. Nós trabalhamos muito. Eu trabalho na área de clínica de pequenos animais, ou seja, o nosso hospital atende cães e gatos. Dentro dessa rotina, nós fazemos consultas, vacinas, fazemos a parte de cuidado dos internados, fazemos cirurgia e trabalhamos muito com emergência. Então a nossa rotina de 8 a 12 horas diária envolve todo esse cuidado com os pequenos animais. Para um bom profissional se manter no mercado, ou se destacar no mercado de trabalho, o que ele precisa? Ele precisa se dedicar muito à profissão. Ele precisa gostar do que faz, precisa estudar muito. E atualmente, o que precisa mesmo é estar atento às novidades. No nosso mercado, existem muitos lançamentos em termos de exames sofisticados, de exames rápidos, em termos que auxiliam no diagnóstico e vão auxiliar no tratamento precoce e eficaz de todas as enfermidades. Esta é a minha profissão.